e aí galerinha trazendo aqui pra vocês novamente o monster hunter vamos trazer pra vocês aqui é a minha build de martelo ramos né que você tem a noção do dano é fácil poder deixar bem bem para mesmo e aí e aí E vamos lá, ratoleirinha. E vamos lá, ratoleirinha. Então, vamos lá, galerinha. Primeiro, vou só pegar algumas coisas aqui. Aqui tá ok. Tá. O meu martelo, o efeito dele é mais espagnozinha. E também eu tenho a punição imediata, galerinha. Aí, pra quem não sabe, punição imediata... Ataques imediatos ganham atordoamento e aumentam o poder de ataque. O que acontece? Como que eu já tenho a paralisia, eu também vou ganhar o poder de atordoamento. Aí que vem a jogada. Mas com o ataque de punição imediata, eu ainda tenho o poder de atordoamento mais 60%. Então, galerinha. É paralisia, tombar. Paralisia, tombar. Paralisia, tombar. Então, vamos lá, testar. Vamos ver se tem alguém fazendo o cerco aqui. Beleza. Lembrando que nós estamos no mês de Halloween. Ou de Halloween. Não sei a pronúncia certa. Mas... Muito bom. Bom, deixa eu... Vai lá. Já vai ver esse aqui, banheiro. Deixa eu só desligar o áudio do amiguinho aqui, pra não prejudicar... A nossa... Só desligar o som. Toshio, bora. Vem comigo. Para quem não gosta de gatos, sinto muito. Mas... Os gatos aqui são tudo, cara. Ou para aqueles que não gostam de animais. Infelizmente, sinto muito pra vocês. Mas eu amo animais. E quem não gosta... Melhor eles tratarem com o ser humano, que é pior. Príncipe. Vamos lá, galinha. Sem brincadeira agora. A hora da... A gente corre o resultado. Vai pular? Vai pular? Vai pular? Então pula. E aí, companheiro... Vamos lá. Vem. Lembrando sempre de machucar a parte dos monstros para poder arrancar mais dano, tá galera? Não esqueçam disso. E vocês não precisam se preocupar com a... Porque ali tem 70% de afinidades, mas com cada dano aqui, exploração de fraqueza, eu consigo tirar 100% tranquilo, galera. E uma coisa também, bainha rápida. Pra quê? Pra você sacar rápido. Sacar e guardar. Isso salva muito a sua vida, muito. Então, de rame pra outras armas, assim, pesadas, bainha rápida. Esquece a... qualquer outra coisa que vocês colocarem, coloca prioridade nisso. Vamos dar uma paralisada nisso? Lembrando aí, galera, quem quiser jogar comigo aí... É... Tô jogando no PC, tá, galerinha? Pra quem não sabe. Quem quiser jogar comigo aí, é só ir lá na Steam, chamar Kotaro Hitokiri. Nós ajudamos, tá? Nós ajudamos, jogamos junto aí também. Tempo ruim, não. Eu ajudo também em explicação também, se precisar tirar dúvidas, melhorar as guilds também. Pode contar conosco. Vamos dar uma olhadinha. Depois eu vou ir solo, galerinha, pra vocês verem como que a build faz efeito. Tô pegando ele aqui meio de gaiata aqui, né? Deixa eu colocar a monta aqui. Pegou não, né? O Gustavo Schieber, ele é muito... Ele não para. Ele é o tipo de monstro que ele não para. Então, você tem que... As rames são boas para monstros assim, mas... É... Que ficam... Na terra, né? Lembrando aí, quando sai o Monster Hunter... É... O Aizen e... Nós vamos trazer para o canal também, tá, galerinha? Tá esperando mesmo... O lançamento aí, um preço acessível, né? Porque os jogos estão muito caros, galerinha. Muito caro. E eu não ganho os jogos grátis. Eu compro todos aqui que eu trago para o canal. Então... Não é barato, galera. Não, não. Não, não. Não, não. Tem que ser localizada, não é? Com o que está aqui fora. Vamos lá. E isso... Casquetou comigo, né? Casquetou comigo? Boa! Vamos lá. Faça isso três vezes, Galinha, para aumentar a equivalência de dano, tá? O máximo que dá equivalência de dano é três vezes. Então... Mas aí vocês tem que ter também perícia em ferramenta, tá, galerinha? Para poder aumentar a equivalência de dano. Ele é foda, né, velho? A inteligência oficial desse monstro, ele é muito... Espera, deixa ele dar uma puxouzinha dele. Mas de novo? Tá doido, mano? Nossa, ele... Ele é chato, né, velho? Tá bom, já rugiu, já latiu, já fez todo o seu drama. Olha como é que ele é cretino, olha ele. Boa, montei. Esse aí já é o ataque imediato do danoamento, galerinha. Pra vocês verem aí, que eu nem bati muito nele, hein? E já deu o atornomamento. Você pensa, cada ataque que você vai fazendo, com martelo ou com rama, vocês vão dando atornomamento, 60% do danoamento. Então, você vai acumulando no monstro. Então, você vai acumulando no meu coração. Tá, galerinha, vamos... Tá, vamos agora... O que mais diferenciado é o que eu tenho? Ah, o reforço crítico, Lerém, é opcional, tá? O ferramento também é opcional, só coloquei. Mas eu coloquei mais, só tem mais reforço de ataque aí. Entendeu? Agora, vocês podem colocar também... Vocês podem reforçar com dano, vocês podem reforçar com ataque. O que não pode faltar no rame é o atortomamento. Nunca deixem faltar atortomamento. E bainha rápida, né? É essencial. Vamos pegar o Brain. Ok. Bom, como que eu já tenho as armas que eu quero, então eu não vou pegar. Tá, vamos fazer uma missão solo aqui pra vocês verem. Vou vendo aqui. Mas, galerinha, eles batem. Você pode bater em qualquer monstro, na verdade, né? Não, eu quero ir na arena, é mais rápido. Eu quero ir na arena, é mais rápido. O gigante não é uma boa. Agora, eu quero esse aqui. Pra vocês verem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos solo agora pra vocês verem o efeito dela. E aí, antes de mais, galerinha. Eu não falei pra vocês. O que tá equipado aqui no meu pra martelo, tá vendo? Eu coloquei mais status, tá vendo? Status, afiação, dá espaço pra deixar em branco, né? E aumente a infinidade. Mas, se vocês quiserem colocar só status, pode também. Ou só tá aqui, é opcional os seus. O que importa é o que? Ela tem que ter no mínimo 300 paralisia. Pra quê? Pra vocês fazendo dois efeitos. O paralisia e o... Não, eu não vou chamar ninguém, não. Vamos sozinhos. Eu e Toshi. Vou chamar só porque, às vezes, tem alguém que tá precisando. Tá precisando recursos desse monstro. E, às vezes, não consegue passar desse monstro. Pelo nível da sua dificuldade, né? Vem. Opa. Isso. Aba mesmo. Aba mesmo. Aba mesmo. A inteligência só tá muito... Beleza. Beleza. É aí. É aí. Beleza. Beleza. Vamos lá. Joado Oh, joado Bem joado Já tem uma vantagem Eu tô fazendo esse evento, galerinha Porque nesse evento, ao invés de você pegar o recurso Você pega as esferas, tá? De armadura Pra vocês equiparem as suas armaduras Não, pô, Makasosh Pô, aí não, né, Makasosh Olha, olha o que a Makasosh está fazendo A Makasosh, pelo amor de Deus Né, esses updates aí Tá arregaçando com a gente Olha aí Quebrando o desempenho da gente, ó É, Makasosh Tem que dar um jeito nesses updates seus aí, hein Updades cagados Como sempre cagados, né? Ô, companheira Ô, bicho descomungado, né? Ô, bicho chato Não dá um tempo, cara Joado Não dá um tempo, né? Olha só, velho Bom Joado Aí, ó Agora já corta do aumento, hein, galera? Esse bicho, ele não para Ele não para Ele é muito chato E também é um mais difícil, né? Também, né? Coloquei pra vocês verem Que por mais o... Que o moço seja difícil Você conseguindo combar Ô... Você conseguindo combar Você consegue derrubar ele Boa! Não dá pra competir Você pulando Não dá pra competir, né? Mas tá bom Isso Roba mesmo Tá bom? Acabou o espetáculo? Você, ó Cara, ele atravessa a árvore, cara Olha só, é Da mãe Porque... Bom Boa! Bua! Presidente Boa! É foda, o bicho pega a gente no alto, né, galerinha É muito É muito insano isso, olha A inteligência especial desses monstros é muito alto Olha aí Que dá culpa, hein Boa Olha aí 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 Passou? Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Lembrando que o atordoamento, galera, ele funciona não é só no canal dos monstros não, tá? Em qualquer parte do corpo, eles vão acumulando a porcentagem lá A porcentagem que tem do monstro Só que é claro, é uma vez que ele fica atordoado, ele vai ficar mais resistente E tanto vale para os elementos também Olha aí Olha aí Boa Bom Chato Um Vamos Um Você bicho chato enjuado, deixa eu colocar o trem a gente vai colocar o trem começa a achar dele é muito chato é muito chato vem pra cá 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 e nossa ele tirou no alto galerinha olha só o bicho linguinho tiroso Vamos lá, que dá ela Para de morrer Que viva bonita, hein, galera Para de se mexer Não, acompanha Nossa, galerinha, vocês viram isso? De lado Nossa, o bicho sai, galera Isso, óbvio Só assim para ganhar Vamos lá Valeu, Toshi E galerinha, lembrando aí Que a combinação do seu gato com a sua habilidade é muito importante, tá, galerinha? Não acha que os seus amigatos estão à toa, não Que eles batem, tá? E se vocês fazerem combinações de elementos, ajuda a acumular pontos lá, tá? Para derrubar e atordoar o monstro No meu caso aqui, eu deixei meu gato com explosão Então a explosão que lhe dá 300 de explosão que lhe der ali Já ajuda a atordoar Então, é muito importante vocês sempre terem Os elementos para os seus amigatos também E o manto, como sempre, acaba justamente no momento que você mais precisa, né? Mais utiliza Nossa, cara, ele sai muito Boa Tá, gostar de fugir do lugar, viu? Porra É, escolha mesmo Tá, gostar de fugir do lugar, né? Usar sempre o cenário também, ao favor, galera E que isso facilita muito a vida da gente, tá? Foi Foi Vamos lá, tá? Vamos lá, tá? E aí Tchau Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.